Anão de solidariedade Tanki Dancers Tanki Dancers And we are ready for The final of hit number 3 Aqui. Muito mais, com o sol, a luna e as estrelas. E no mar, toda felicidade. E numa praia de are horas. N conjuntas amas com os cantos. Felipe, não é? Não é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?